Citar o chefe de missão de observação eleitoral da União Europeia, o colega B.R. Andrews, e esse chefe de delegação de observação eleitoral do Parlamento, o colega Evine Insir, pelo excelente trabalho que realizaram na observação, avaliação das eleições nigerianas em 2023 e também quero agradecer as intervenções que acabávamos de escutar. A Nigéria é o país mais populoso da África, com um processo eleitoral complexo, eleições muito disputadas e de alto risco, pelo que o seu trabalho não podia ter sido mais desafiante. Permita-me que elogie também o povo da Nigéria, que participou nas eleições, pelo seu entusiasmo e empenhamento na democracia. Na coidade, o Presidente da Delegação do Parlamento Europeu à Assembleia Parlamentar Paritária, a CPI União Europeia, manifesta a minha preocupação com a crescente insegurança no país. A Nigéria é atumentada pela ameaça pelos efeitos do terrorismo, ocupa o 6º lugar no Índice Global de Terrorismo de 2022. E gostava de deixar duas questões que transcendem um pouco a observação eleitoral, mas estão muito interligadas com ela. Em primeiro lugar, a questão da ajuda de desenvolvimento. Como é que ela reforçou a capacidade de resistência das comunidades contra o extremismo violento? E como é que a União Europeia consegue garantir que essa ajuda não cai na mão dos grupos terroristas, ligando com a questão que coloquei anteriormente sobre a segurança? Em segundo lugar, e como também relator permanente para a ajuda humanitária, estou consciente que a Nigéria está a enfrentar a pior crise humanitária do continente africano. Tem 2,2 milhões deslocados internos, 8,5 milhões a necessidade de ajuda humanitária e mais de um milhão fora do alcance de ajuda humanitária no Nordeste do país. Ouvimos há pouco o Comissário Danás Chico explicando as dificuldades de recursos e a impossibilidade de responder à altura em todas as circunstâncias, mas gostava de saber como é que a União Europeia tem conseguido mitigar esta situação. E, finalmente, em relação a estas questões de segurança e humanitárias que mencionei, gostaria de informar que a Assembleia Parlamentar Paritária, a ACP União Europeia, irá trabalhar e adotar na sua 43ª sessão, que julgo que será a última sessão no quadro do Acordo de Cotonou e que terá lugar no dia 24 a 28 de junho em Bruxelas, uma resolução de urgência sobre a situação humanitária nos países afetados pelo terrorismo e em que a situação na Nigéria será naturalmente refletida na resolução e em que as informações que hoje aqui foram partilhadas serão tidas em consideração e muito úteis.